E o incêndio de grandes proporções, você vai ver as imagens aí, atingiu nesta terça-feira uma área de vegetação próxima ao trevo que liga a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, ao bairro Duas Barras, em Junqueirópolis. Essas chamas provocaram uma nuvem gigante de fumaça que podia ser vista a quilômetros de distância, inclusive lá em Dracena. Os bombeiros informaram que o fogo começou por volta de 11 da manhã, atingiu cerca de 40 hectares, o que equivale a 400 mil metros quadrados, entre áreas de preservação permanente, pastagens, canaviais. Segundo o controlador do tráfego da usina Rio Vermelho, o fogo atingiu uma área de plantio de cana da unidade e chamas se concentraram às margens da vicinal Alcides Canola, a um quilômetro à frente da penitenciária de Junqueirópolis. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado informou que no momento não havia riscos de incêndio na penitenciária. Os bombeiros foram até o local para conter as chamas e tiveram o auxílio da usina, que disponibilizou caminhões-pipa para ajudar nesse incêndio. Depois de três horas de enfrentamento, os brigadistas conseguiram controlar as chamas nesta terça-feira à tarde. Pelas imagens você viu aí, fumaça escura, resultado de combustão de cana-de-açúcar e por conta do fogo, a vicinal teve que ser interditada durante o período da manhã. Essa estiagem que toda a região tem vivido já dura cerca de dois meses. Mas você viu aí, a onda de calor e a baixa umidade relativa do ar ajudam sempre a alastrar incêndios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho